Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês Hoje Ford Ka 2009 1.0 Flex Clientou os carros pra mim com a reclamação de consumo elevado de combustível Carro bebendo demais, beleza? Irei fazer um diagnóstico nesse carro, mostrar pra vocês Chave de ignição ligada Scannerzinho conectado Tô usando esse scannerzinho bem simpleszinho que já tenho aqui até algum tempo Quebra um galho danado Já se pagou muitas vezes Vamos entrar aqui, fazer um diagnóstico Olha aí Circuito do sensor de oxigênio De calor Banco 1, sensor 1 Tá indicando aí que temos um problema de alimentação na sonda, beleza? Vamos ligar esse carro Eu irei Entrar aqui em dados ao vivo pra que possamos ver o funcionamento dessa sonda Liga Vai ligar por favor Vamos entrar Ver dados completos Beleza Tá aí a sorte O carrinho ligou agora Vou esperar um pouquinho Geralmente demora alguns segundos pra sonda funcionar Porém Eu já vi que essa não tá funcionando Vejo que essa sonda tá chaveando aí Chaveando aí Apenas Vai não sai Com 0,35 milivolts No máximo O que não pode Essa sonda deve Deve variar aí Chavear entre rico e pobre Entre 100 milivolts Até 900 milivolts Beleza? Ela não pode bater em zero Ela não pode chegar a zero E nem pode chegar a 1 volts Chegar a 1 volts Você tá com pulso a positivo Chegar a zero Tá com pulso a negativo Beleza? Aqui temos 4 fios Desse sensor de oxigênio Esses 2 fios de cima aqui Traz uma alimentação positiva e uma negativa Esses fios aqui do lado de cá Esse Leva a informação pra central Esse É o negativo da central Beleza? Negativo da informação Aqui tem o negativo também Da alimentação do sensor Beleza? Eu não tô falando as cores aqui Porque eu já vi que se falar Contra o fio aqui Aí o pessoal bloqueia lá O fio lá Tá complicado esse país não Então vamos lá Aqui temos a alimentação positiva Tá dando tensão de bateria aí Vejo que tá 13,8 A tensão de alternador No momento que o carro tá funcionando Do lado de cá Que tem o negativo Vejo que tem apenas o negativo Para esse sensor estar funcionando Essa resistência que tá boa Teria que entrar positivo aqui Do lado de cá Ficar positivo também Ele passa pelo sensor E vem pelo lado de cá Ele fica verde também E fica positivo ao mesmo tempo Beleza? Então o que acontece? Temos positivo Se tirarmos aqui o conector A gente vai ver que tem Positivo aqui no primeiro E tem negativo aqui Então Era pra esse sensor estar funcionando Portanto essa sonda lâmpada Está danificada Tá? Com a resistência Não pira Eu irei notificar o cliente Se ele quiser realmente resolver o problema Vamos aplicar a sonda nova aí Tá? Funcionar Testa Novamente mostrar pra vocês O funcionamento da resistência De aquecimento Mostrar no scanner também O funcionamento Desse sensor No momento aqui Tá com 155 milivoltes Que é pouco Ele tinha que tá chaveando Já pelo tempo que o carro tá ligado Beleza? Já já eu tô com conhecido E mostrando pra vocês Tamo junto Abraço Conclusão do procedimento Do Ford Car O carrinho já se encontra aí Funcionando suave Não tem mais cheiro O Ford no escapamento Vejam aí Fazer uma leitura Com o scannerzinho Vamos lá Código armazenável Não há código armazenável No módulo Retornamos aqui Vamos para código pendente Sem código pendente Armazenável No módulo Dá um ESP aqui Mais um Vamos em dados Ao vivo Vamos entrar lá Vamos monitorar Esta sonda lâmpada Acarregando aí O sistema Vetor dos dados Dados completos Vamos subir aqui Na setinha Localizar aí O sessão de oxigênio Tá aí a sonda do veículo Observe que esta sonda lâmpada Ela está chaveando De forma correta Observe que ela varia Entre aproximadamente 100 milivolts Até aproximadamente 700 a 800 milivolts Beleza? Suave completo O funcionamento da sonda Tá chaveando direitinho Notar para vocês aqui também O aquecedor da sonda Havia prometido que mostraria Nesse fio de cá Estamos pegando Alimentação do sensor No momento Está com a tensão De gerador O operador está gerando aí Para a bateria E vamos pegar do lado de cá Vamos pegar aqui Não é fácil Essa hora faz falta Uma terceira mão Vamos lá Vejam aí Agora estou pegando O meu terminal Do lado de cá Observe que temos aí Uma continuidade Na alimentação Que chega no sensor Pessoal O sensor É uma resistência Resistência e aquecimento Ela não vai permitir Que passe do outro lado Do fio Exatamente O mesmo valor Que chega do lado O oposto Do lado de cá Do sensor Chega No momento 13.8 em média Que é o que o alternador Está gerando para o veículo E do lado oposto Onde chega o negativo Tem a continuidade De corrente De aproximadamente 5 volts A gente está restringindo A passagem completa Da corrente Que chega nesse sensor Beleza? Está aí o sensorzinho Trabalhando suave Pessoal Isso aqui é mais do que um vídeo Pessoal Isso aqui é uma aula De gestão eletrônica Isso aqui é uma aula De sonda lâmina Muita gente tem dificuldade Pessoal Dá moral Valoriza Outro dia Eu posto esse sério Com vocês Outro dia eu recebi Uma notificação Do YouTube De um YouTube famoso Que postou um vídeo E eu entrei Para assistir E analisar As informações Que ele passou E se procedia Realmente O cara sabe O que está falando Porém Ele escondeu O leite de vocês Pessoal Ele não passou Informação completa Ele deu Informação facial Galera Aqui é top Meu irmão Se você pega um carro Com problema Com informação dessa Que está na tua mão E na tua tela Cara Você resolve Você resolve Dá moral Para nós Valoriza Esse canal Esse canal Precisa crescer Dá moral Para nós Tamo junto Abraço